Atenção aqui na produção. Quem quer transar comigo, levanta o dedo. O filme é uma grande comédia. Gente, foi selecionada por um musical incrível. Vou nessa ensaiar. Tchau. Tá se achando Marília Pera, outra. Essa roupa dela não tá errada, não, gente? Bola com flor. Sempre falavam pra mim que a peça daria um filme. Esse é meu trabalho. Vejo noiva todos os dias, mas não adianta. Toda vez que eu vejo uma, eu penso. O que será que essa mulher tem que eu não tenho? Minha personagem, a Fernanda, é uma produtora de casamento, das melhores do mercado. É uma comédia sobre romances. É muita produção, é muito equipamento, muita figuração. Direção de arte, capitaneada pela Vera Hamburger e pela Marina Esmenso. Gente, essa arte é linda. Olha o barzinho do Nico, como tá lindo, do porrazinho. Uma fotografia clássica do Pedro Farkas, que é um dos diretores de fotografia mais experientes do cinema brasileiro. Pô, ele só faz isso, né? E com locações diferentes, exclusivas. Você viu meu óculos? Eu não tô achando, acho que eu perdi. Eu tava com muita vontade de escrever todas as ilusões, as desilusões, todos os encontros, desencontros, todas as angústias, todas as alegrias que uma mulher solteira passa. Oi, Amida. Oi, Amida. Até agora não ligou, tá super atrasado. A outra pessoa que me ajudou muito nesse roteiro também foi o Erson Capri. Ele é o entendedor da alma feminina. Então, assim, eu acho que ele entende mais de mulher hoje do que eu. Mas o Erson me ajudou desde a primeira escaleta, todos os tratamentos de roteiro, presente em todos os momentos do filme. E principalmente agora na edição, nesse final, ele faz uma participação afetiva no filme. Total, assim, total. A escolha do elenco foi feita a partir da característica dos atores. Fernanda, quanta sensibilidade. Imagina. De verdade, assim, que generosidade a sua obrigada. A gente tem um elenco incrível. E, além de tudo, para fechar e coroar esse elenco, a gente teve o Lulu Santos. Eu sou muito feliz de ter compactuado com uma coisa de ser um diretor contratado, um projeto de produtores tão inteligente que fizeram isso acontecer de uma forma tão fluida e conseguindo equalizar as coisas para que o filme saísse da forma como eu imaginava. Eu queria convidar vocês para assistir a comédia da minha vida. E os homens são de Marte, é para lá que eu vou. 29 de maio nos cinemas. Não percam.